Digno Nome que é sobre todos É o teu Jesus Fonte da salvação Só tu és Jesus Digno da minha vida Tu és Jesus Ó eu sou teu Ó eu sou teu Santo És incomparável És inigualável Abre os meus olhos Senhor Mostra quem tu és E enche o meu coração Do amor Que faz mudar O mundo Digno Digno desta canção Só tu és Senhor Digno do meu louvor Só tu és Senhor Digno da minha vida Tu és Senhor Ó eu sou teu Nome que é sobre todos É o teu Jesus Fonte da salvação Fonte da salvação Só tu és Jesus Digno da minha vida Tu és Jesus Ó eu sou teu Ó eu sou teu Santo 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 És incomparável És inigualável Abre os meus olhos Senhor Mostra quem tu és E enche o meu coração Do amor Do amor Que faz mudar O meu coração O meu coração O meu coração O meu coração Eu vou construir Minha vida em ti Tu és meu fundamento Eu vou confiar Somente em ti Não vou ser abalado Eu vou construir Minha vida em ti Minha vida em ti Não és meu fundamento Eu vou confiar Somente em ti Perceão Vou ser abalado, eu vou construir minha vida em ti Tu és meu fundamento, eu vou confiar somente em ti Não vou ser abalado, santo, és incomparável, és inigualável Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração Do amor que faz mudar o mundo Relaxe em mim